Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje finalmente falarei sobre as armaduras usadas na Primeira Guerra Mundial. Será que foram efetivas nesse conflito? Mas antes peço seu tradicional caique para ajudar na divulgação do canal. À medida que a Primeira Guerra Mundial avançava, as novas exigências da Guerra Moderna impulsionavam a tecnologia. Tanques e outros veículos militares ganharam importância. Surgiam os capacetes balísticos de aço, o avião e metralhadoras evoluíram a cada ano. Mas também um equipamento que parecia já obsoleto, a armadura corporal, foi trazida de volta à vida nessa época. A maioria dos exércitos experimentou armaduras, verdadeiros coletes à prova de balas na Primeira Guerra Mundial. O British Army Design criou o escudo corporal Diefield, uma jaqueta de lona, com placas de metal em camadas. Pelo preço individual do equipamento, seu peso exercível e pelo alto número de soldados, o exército britânico não emitiu quantidades significativas do equipamento. Os britânicos preferiam pequenas placas, geralmente usadas sob a túnica. Os alemães usaram um tipo mais simples de armadura enquanto desenvolviu um modelo melhor. Logo o exército alemão apresentou sua armadura estilo Lagosta Lobster, feita de placas de níquel e silício. A armadura de corpo do exército alemão do período da Primeira Guerra Mundial chamava-se o Sape Panzeri e era inicialmente destinada para todas as tropas da linha de frente em 1916. Mas não foi bem isso que aconteceu como veremos adiante. O equipamento pesava entre 9 e 11 quilos, refletindo os dois tamanhos variantes produzidos. 500 mil conjuntos foram emitidos para homens na frente ocidental. Era capaz de parar fragmentos e estilhaços de baixa velocidade. O Sape Panzer, que significava blindagem de trincheira, era devido ao seu peso, apenas prático para tropas em serviços que não exigiam mobilidade, como guardas, sentinelas e operadores de metralhadoras operando em posições estáticas. Foi projetado para ser usado em conjunto com a placa de testa blindada que enganchou para o capacete de aço. Essa armadura era capaz de parar um tiro de pistola, mas era apenas superficialmente útil contra fogo de rifle. Também ajudava a proteger contra golpes de baioneta e outras armas afiadas. Contudo, o peso adicional cansava o usuário rapidamente e derrotava qualquer vantagem tática que ele pudesse ter adquirido com ela. Os americanos também não queriam ficar atrás e fizeram armaduras com desenho meio normal mas também uma muito esquisita. Era o Colette Breuster, em homenagem ao seu inventor Dr. Guy Breuster, desenvolvido pelo exército dos Estados Unidos no final da guerra. Embora fosse muito desajeitado e pesado, poderia suportar as balas de uma metralhadora Lewis. Seus problemas ocorreram devido à capacidade de manobra a ser massivamente reduzida e ao pequeno problema do capacete não girar. Isso levou à visibilidade para o soldado no interior ser zero. Armadura farina, foi um tipo de proteção individual utilizada pelo exército real italiano durante a Primeira Guerra Mundial. Deve o seu nome ao seu criador, o engenheiro Milanese Ferruccio Farina. Armadura farina era um elemento característico da chamada, Compagnia de la Morte, grupos de soldados encarregados de realizar ações quase sempre fatais, como, por exemplo, sair da trincheira para cortar o arame farpado colocado pelo inimigo. Pesavam mais de nove quilos e consistiam em duas placas em forma de trapézio, uma dianteira e outra traseira, cada uma composta por cinco camadas de chapa de aço, ligeiramente curvadas em direção aos quadris, e duas, ombreiras móveis. Conseguia resistir a tiros de pistolas, mas eram inúteis contra disparos a menos de 250 metros. Os austríacos chegaram a usar uma versão dessa armadura contra os russos na frente oriental. Lá ela era mais útil porque a distância entre as posições inimigas era maior e também porque os austríacos usavam para soldados que ficavam parados, como snipers e vigias. Quanto à Rússia, 100 mil couraças foram encomendadas para soldados de infantaria na França. Mas, na realidade, eles acabaram sendo inúteis. Os líderes militares russos reclamaram que o dinheiro foi jogado ao vento. O tenente coronel russo Ashemersin desenvolveu sua própria versão de um traje blindado feito de várias ligas de aço. Suas couraças eram muito mais fortes. Claramente todos esses tipos de armaduras eram inadequadas para a exigência de vida nas trincheiras e guerra em terra de ninguém. No entanto, ainda há algumas teorias fascinantes que sugerem que, se mais armaduras fossem fornecidas aos soldados, milhares de vidas poderiam ter sido salvas. A maioria dos ferimentos de soldados na Primeira Guerra Mundial foi causada por estilhaços no peito e na cabeça. Certamente, então, se um soldado pudesse proteger essas áreas, suas chances de sobrevivência teriam aumentado drasticamente. Infelizmente, ao longo dos quatro anos da Primeira Guerra Mundial, muito poucos desenvolvimentos foram feitos no campo dos coletes. Levou cerca de dois anos para a maioria dos soldados obter um capacete de metal em vez de um boné de pano. Talvez se alguém tivesse conseguido projetar e produzir em massa armaduras eficazes, centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas até o final da guerra. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima.